No vídeo de hoje nós vamos trazer uma análise completa do notebook da Dell, o Dell G15, um notebook gamer que promete levar os seus jogos a outro nível. O Dell G15 é uma ótima opção de notebook gamer capaz de rodar a maioria dos títulos atuais pesados com resolução Full HD sem problemas. A Dell anunciou no ano passado o modelo Dell G15, um notebook gamer equipado com a RTX 3060. Lembrando que se você gosta de vídeos assim não esquece de se inscrever no nosso canal e na descrição tem o link para você comprar o seu notebook com o melhor preço da internet. O notebook apesar de manter detalhes do seu antecessor, traz novidades e pode ser uma boa opção para quem quer jogar seus títulos em praticamente qualquer lugar. O analista por sua vez teve a oportunidade de testar o Dell G15 durante alguns dias e nós vamos trazer agora a análise completa. Design e acabamento O Dell G15 acaba fazendo uma mistura interessante quando o assunto é o visual do seu acabamento. Apesar de contar com alguns traços mais marcantes de forma geral, o seu visual acaba sendo mais tradicional, algo que na minha opinião é algo que agrada. Em sua tampa, por exemplo, apenas o logo da Dell fica em evidência, no meio do triângulo. Já na parte traseira, as suas saídas de ar, que não trazem LEDs, ocupam um bom espaço, mas estão bem posicionadas. Ainda na questão do resfriamento, vale notar que na parte de baixo do aparelho tem alguma saída de ar, algo que pode incomodar, principalmente se você for utilizar o notebook no seu colo. Mesmo isso sendo um possível contra, vale notar que não cheguei a ficar incomodado ao jogar com o notebook por longos períodos. Assim como outros notebooks gamers, o Dell G15 não é leve e pesa aproximadamente 2,5 kg. Já do lado positivo, este modelo não acaba sendo tão grande e o mesmo pode ser transportado relativamente com uma certa facilidade. A parte do teclado e trackpad acaba sendo bem discreta. Algo que chama a atenção quando nós abrimos o notebook é o pequeno vão nas laterais da tela, que pessoalmente acho que adiciona um charme ao mesmo. Em relação às conexões, o Dell G15 traz 3 portas USB 3.2 tipo A, uma porta USB tipo C com DisplayPort com o modo alternativo, uma saída HDMI 2.1, uma porta Ethernet de gigabit e uma entrada para fones de ouvido e headset. Tela e som. O Dell G15 conta com uma tela Full HD de 15,6 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e 250 nits de nível de brilho. De forma geral, a tela do notebook possui uma boa densidade por pixel e as cores exibidas são bem vivas. Felizmente, em nossos testes, mesmo com o ambiente um pouco mais iluminado, eu não tive problemas com reflexos surgindo na tela. Aqui a Dell fez um bom serviço. Em relação ao som, o Dell G15 não deixa a desejar e consegue oferecer um bom volume. Os graves, apesar de não serem dos mais fortes, também estão presentes e jogar, mesmo sem um headset, ainda é uma boa experiência. Teclado e trackpad. O Dell G15 vem com um teclado bem confortável com o padrão ABNT com o C de cedilha e que conta até mesmo com um teclado numérico. As teclas, que são no estilo chiclete, não chegam a afundar tanto quanto são apertadas, mas ainda assim respondem bem e não cheguei a cometer muitos erros enquanto digitava. Outro ponto de destaque no teclado fica por conta da iluminação RGB e do seu blacklight, que deixa as teclas realmente bem iluminadas. A iluminação RGB, entretanto, é feita por zonas, ou seja, não é possível deixar apenas certas teclas com algumas cores. Desempenho O Dell G15 é um notebook gamer que conta com uma placa de vídeo de entrada, considerada hoje em dia, RTX 3000, da série 3000, mas que é capaz de executar qualquer jogo devido às suas configurações robustas, com uma escolha acertada da resolução Full HD da tela. Antes de entrarmos nos detalhes, primeiro vamos ver algumas configurações do modelo testado. Nosso modelo testado tinha o AMD Ryzen 7 6800H, 16 GB de memória DDR5, placa de vídeo RTX 3060 com 6 GB de VRAM GDDR5. Os testes feitos foram com jogos mais pesados, sempre com foco em alcançar os 60 quadros por segundo estáveis, a não ser no caso de alguns jogos, que são beneficiados pelas taxas de quadro maiores. A taxa de atualização da tela do G15 é de 165 Hz. De forma geral, o Dell G15 é capaz de rodar qualquer jogo atual na resolução Full HD. Em muitos casos, como alguns vistos, durante os testes os títulos podem ficar até mesmo com seus gráficos no máximo. O Ray Tracing, entretanto, às vezes pode comprometer a experiência se não puder ter seus elementos configurados. Um ponto a ser elogiado no notebook é que, apesar da temperatura chegar até na casa dos 90 graus, algo considerado normal, é que o mesmo não chega a ter a sua superfície tão quente. Isso é claro, é o resultado das suas saídas de ar bem posicionadas. Um outro ponto em que a Dell acerta neste modelo é em relação à sua autonomia. Quando utilizado longe da tomada para atividades mais simples, como navegar na internet e para trabalho, o Dell G15 ofereceu uma autonomia de até 6 horas nos testes. Lembrando, tarefa básica, fez coisinha pesada e já vai diminuir lá para 3, 4 horas. O Dell G15 tem a sua personalização feita através do Alienware Command 100, o mesmo software presente na linha Alienware. Ele tem bastante travamento e precisa ser ainda otimizado. O ponto negativo fica aqui pela falta de eu ter precisado baixar o programa manualmente também, sendo que, em minha opinião, um software importante desses já devia vir pré-instalados na máquina. Com o software é possível alterar as cores do blacklight do teclado de forma relativamente simples. O único contra aqui fica pelo fato de os temas não terem vindo já pré-definidos, o que ajuda quem não quer mexer tão a fundo nessas configurações. Além da parte estética, o Alienware Command Center também deixa monitorar a temperatura e algumas outras informações referentes ao rádio. Entretanto, diferente do que acontece lá na linha Alienware, aqui não há opções como overclocking ou que alterem o desempenho da máquina. De forma geral, o Alienware Command Center está funcionando bem, mas a sua interface poderia ter alguns pontos revistos para ficar bem mais intuitivo. Preço e disponibilidade. O Dell G15 foi lançado no Brasil em agosto de 2022. Já o modelo com a RTX 3060 e o processador AMD Ryzen 7 6800H, que foi o mesmo testado aqui por nós, tem um preço sugerido de R$ 8.700. Eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço que eu encontrar na internet para você comprar com desconto. Conclusão. O Dell G15 é um notebook gamer que dá conta de rodar qualquer jogo, sendo que muitos podem ficar até mesmo com as configurações no alto. A qualidade da sua tela surpreende e o som também não fica atrás, o que deixa a experiência completa. O seu acabamento é verdade, pode não ser do mais chamativos para o público gamer, mas o seu desempenho compensa. E aí, você gosta do Dell G15? Teria um? Não esquece de se inscrever no canal e deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você quer comprar o seu aparelho, dá uma olhadinha na descrição, porque tem o link para você comprar o seu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima! Tchau!